O secretário de saúde admitiu que no hospital materno infantil tem problemas estruturais, mas não concordou com o pedido de interdição feito pela auditoria do trabalho. Nós refutamos por completo a forma que foi tomada em relação à interdição. Nós consideramos uma medida completamente desproporcional que coloca em risco a vida das pessoas que lá estão. E disse que já estão sendo tomadas medidas para melhorar a situação lá dentro. A parte elétrica está toda sendo revisada. Nós temos equipe lá nesse momento, inclusive, avaliando a parte elétrica, fazendo os apontamentos necessários. Em relação aos containers, que foi dito que eles são quentes, nós entramos em contato com a área de manutenção para que seja climatizado. Em relação à organização dos insumos nos postos de informagem, isso é questão de processo de trabalho. Isso aí não é motivo para interditar um hospital. A Secretaria Estadual de Saúde entrou com uma ação cautelar para derrubar o pedido de interdição do hospital materno infantil. Caso essa ação não seja aceita pela justiça, funcionários podem ser demitidos. E os 159 pacientes que estão internados deverão ser transferidos para um outro hospital da rede pública. Provavelmente o gol. A auditoria foi feita durante quatro meses. Os fiscais fizeram fotos que mostram falhas na instalação elétrica e hidráulica, superlotação, móveis estragados, falta de remédios e até de higiene. A implosão daquele prédio é uma providência que deve ser tomada. Nós não temos dúvida disso, por todas as perícias que foram realizadas, é impossível a recuperação daquele prédio. Impossível. Hoje em dia, o hospital materno infantil atende cerca de 4 mil pessoas por mês. É referência em Goiás e recebe paciente de outros estados como Bahia, Pará e Tocantins. Lá dentro tem 159 leitos, sendo 25 de UTI. No dia 12 de abril, o governo do estado inaugurou uma ala do UGOL que está sendo destinada à internação de crianças. 55 leitos, sendo 10 de UTI, estão em funcionamento. A medida foi emergencial para desafogar o materno infantil. A construção de um novo hospital pediátrico está em fase de planejamento. Temos o planejamento de fazer um hospital com a estrutura, aproximadamente, o dobro da estrutura do materno hoje, nos próximos dois, três anos.